Olá pessoal, eu comprei essa caixinha aqui do orquidário Maripá. Maripá é aqui bem pertinho de mim mesmo. Eu moro no Eslau, no Paraná, Maripá e no Paraná também. É tão pertinho que o preste ficou baratinho, só em 16 reais. E eram duas orquídeas que eu queria muito. Faz muito tempo que eu queria essas duas orquídeas. Aqui vem um papel... agradecendo. Muito legal. Aqui é tipo uma notinha. E vem bem arrumadinho. Bem arrumadinho. Dei um brinde... Os pôs começaram no brinde que já está por cima. Não sabia que tinha certidade aqui. Daí procurando na internet achei esse tal de Maripá. Daí eu consegui pegar aquele aqui bem pertinho. Tem muitas coisas lá. Várias orquídeas diferentes. O brinde foi um denoble noble. Bem enraizadinho. Bonitinho, não tinha? Vou colocar ela em um tronco. Eu adoro um tronco. Bem em um tronco. Vamos ver como é que estava embalado? Não tem perigo de acontecer nada. Tão bem embaladinho que está. Um ponto. Só essa daqui... Eu vi... Eu não fazia muito tempo que estava procurando ela. Não encontrava em lugar nenhum. Essa é bonitinha. Ela muda pequena. Essa é uma Bialara. Patrícia. Macaulha. Pacific. Matriarch. Ela é uma Bialara. Ela é linda. Depois eu deixo um potinho para vocês verem. Eu até queria ter uma dessas. Não tem outras Bialara também. O problema é essa. Era um som de consumo. E esse outro aqui. Que é o meu. Nossa. Estou tão bombado atrás da sortilha. Nossa. Quanta chave. Era muito caro. Estou encontrando em um preço bom. Deve crescer um pouquinho. E essa aqui. É a principal. Nossa. Nossa. Que lindo. Valeu pessoal. É essa mesmo que eu queria. Essa daqui. Deixa eu ver no latinho. Esse é um sapatinho. Mas é um sapatinho enorme. É o Fragmipédio. Não sapatinho. É o Fragmipédio Caudap. Variação Giganto. Ele é um sapatinho bem grande assim. E cai aquelas. Assim. Ela cai para baixo. Essa é a coisa mais linda. Eu vou deixar a foto dela. Olha que muda mais linda gente. Valeu a compra. Eu achei que ia ser uma mudinha bem fraquinha. Bem sentidinha. Mas olha que coisa mais linda. É um leque inteirinho. Grande. Que coisa mais linda gente. Valeu. Olha só a esquiva do meu ponto. Nossa. Como eu queria essa planta. Vou deixar a foto para vocês. Vocês vão amar essa orquide. É muito difícil a gente ver assim. Na casa dos outros ela. Nem acredito. Eu queria tanto essa planta. E veio linda. Maravilhosa. Olha. Está cheinha de raiz. Desidratado de ficar dentro da caixinha. Coitadinha. Mas olha. Que coisa mais linda. Valeu. Ele é lindo. Bem grande. Vou deixar a fotinha para vocês verem. Então pessoal. Bora lá plantar. Primeiro vou plantar essa daqui. A Bela Laura Patrícia. Ela está meio. Desidratadinha. A muda é meio pequena. Mas já tem até da raizinha saindo. Daí para não ter perigo. Vou colocar ela na semi-hidroponia. A semi-hidroponia. Vai fazer ela. Se hidratar bem de novo. Não corre risco de perder. Por essa muda pequena. Não vai sofrer muito. Então bora lá. E como ela tem muito pouquinho raiz. Eu vou amarrar ela nessa bolachinha aqui. De sanção do campo. Que daí ela vai ficar mais firminha. Coloquei aquele pedacinho de isopor ali. Para não machucar a pontinha da raiz. Na bolachinha. Ficou assim. Amarradinha. Ficou firme. Agora não tem perigo. Enraiza mais rápida. E ela já está saindo até broto nova. Olha o brotinho aqui dentro. Está até grande já. Ela vai crescer esse brotinho. E vai crescer aquela raizinha. Pequenininha ali. Vai ficar firminha. E vai dar tudo certo. Então bora lá plantar. Eu vou pôr ela na semi-hidroponia então. Vou pôr. Um tanto de pedrinha no fundo. Olha a semi-hidroponia. Os buraquinhos. Vou pôr um tanto de pedrinha. Esquerra é fácil dele. Esse tijolinho de laje. Pode ser tijolo, telho. O que é que é? Pedra brita. Eu não tenho pedra brita. Acabou tudo. Eu tenho isso. Eu gosto de pôr um pouquinho até passar. Até passar esses buraquinhos assim. E é bom que fica mais firme. Tem que querer ele ficar tombando também. Vou pôr um tanto de esofor. Pôr. Tem que pôr. Tem que pôr. Vi uma pessoa esse dia falando que isso daqui é cultivo sanduíche. Mas não é que eu cultivo sanduíche. É que se pôr os dois misturados sempre vai descer a pedra e vai ficar o esofor por cima. Por isso que fica assim. Então ela põe em camadas uma vez que vai ficar assim mesmo. Eles vão acabar um descendo e o outro subindo mesmo. Vamos ver se já cabe. Um pouquinho mais pra cima. Aqui ela vai se reidratar de novo. Porque está na semi-hidroponia. Porque ela é fraca. Eu gosto de fazer assim. Não tem perigo de perder. Se hidrata rapidinho. Ela sofreu na viagem. Ela está bem murchinha. Mas não vai ter perigo não. Aqui rapidinho ela se hidrata de novo. E agora eu vou pôr as pedrinhas. Vai ficar bonitinha. Tudo com um jeitinho. Encaixando certinho pra não ficar bamba. O que faz a orquídea enraizar é que ela está firme. Se ela estiver chacoalhando, ela nunca vai enraizar. Ela tem que ficar firminha. Se ela estiver firminha, é só esperar a parte dela. Essa orquídea é linda. Eu sempre quis ter essa orquídea. Vou deixar a foto dela pra vocês verem depois. E difícil de encontrar. Ó. 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 O pouquinho está firme lá. Ficou bem firme. Então ela tem tudo pra enraizar. Agora não está chacoalhando, está firme. E eu vou colocar um pouquinho de esfagno. Não gosto de colocar esfagno dentro do laço. Porque não gosto muito com isso. Se eu pôr muito esfagno, sempre mata a fila. Então vou pôr só um pouquinho aqui por cima. Vou dar uma umidadezinha perto da raiz dela. Eu não vou nem gostar da raiz. Mais longinho assim. Assim que ela começar a ficar. Enraizar. Daí eu tiro esse esfagno. Porque não dou sorte muito com esfagno. Só enquanto ela está assim meio... precisando de socorro. Ó. Ó. E para ela estiver enraizada. Eu tiro. Daí vai ficar só a semi-hidroponia no fundo. Para ela buscar a agrinha lá em baixo. Aí. Tá pronto. Ficou meio tortinha, mas é bom não mexer muito. Tô com muito medo de estragar aquela raizinha lá embaixo. Então vamos deixar ela quietinha, cuidar dela e esperar ficar bonita. Agora vou pôr uma aguinha aqui, não. Encher ali a semidroponia lá no fundo. É, já saiu lá embaixo. Agora tem essa umidadezinha aqui em cima. Sobe o vaporzinho de água lá de baixo. Logo, logo lá vai estar. Hidratadinha de novo. Agora vamos lá pro outro agora. Agora vamos lá pro próximo. Agora vamos pro Dendobre Nobre. Tem uns que chamam ele de olho de boneca. Esse é o do brinde. É o brinde que mandaram. Esse Dendobre, eu vou colocar ele aqui. Nessa placa aqui de IP. É uma tabuinha de IP. Vou colocar nela. Tá bonitinho aqui. Eles gostam de tronquinho. Esse Dendobre, pra quem tá começando, pra quem tá começando, é uma ótima orquídea pra iniciar, pra começar. Quem quer se aventurar nas orquídeas? Nas orquídeas. Você pode pôr ele no cachepó, você pode pôr na madeira, pode pôr num monte, pois tudo ele aceita. Ele é muito fácil de lidar com ele. Vou colocar uma bolinha de esfagno aqui, pra ajudar ele. Não vou colocar lá no pé, não, pra não dar muita umidade, senão... abafa muito. Acaba morrendo. Já tá até vindo brotinho aqui, ó. Tá crescendo ali, ó. Vamos pra ver, né? Vou dar uma... umidadezinha aqui. Até ele... tá bem pegadinho. Então, esse daqui você pode pôr numa telha, você pode pôr em... Esse aceita toda quanta coisa. É uma orquídea mais fácil que tem pra você começar. É rapidinho, ele já enraiza, já solta a molda, já entosseira. Esse aqui diz que tem que fazer estresse hídrico, ó. Mas é uma planta aqui rapidinha. Tá grande. Ele aqui fica bonitinho no pauzinho. Então, agora vai ter que amarrar ele. Eu não tive que amarrar, pegar um... um araminho de... de tela. Na hora que pegar, se tiver pegadinho, só tirar o araminho. É muito facinho de mexer com ele. E rapidinho você tem uma orquídea... formadinha ali. e todo ano floresce. Essa é uma orquídea boa, gente, pra iniciante. Vocês viram... sofrer muito com ela. Não morre fácil. mais um aqui assim, pra ficar bem firminho aqui. Aqui, pra enraizar, tem que tá firme. Não adianta. Não, adubo que enraiza. O adubo ajuda. um pouquinho em raiza. É, tá firme. Vai chacoalhando pra esquecer. Colocou só assim, mas já vai embora. Muito fácil de lidar. É ruim de mexer com a ceraminha. Se fosse um outro negócio, vai bem mais fácil. Mas é o que temos, pessoal. Vamos na gambiarra mesmo. Aí. Aí. Ó, ficou bonitinha. Aqui ela já vai começar a subir mudinha. Firme. Essas raizinhas já vai bifurcar. É, rapidinho ela tá bonita. Aqui cortar esses arame atrás, pra ficar mais bonitinho. E pronto. Tá plantada mais essa. Firminha. Ó. Agora lá no pezinho tá firme. Pronto. Mais essa. Agora vamos pra outra. Agora vamos ao último. O pátrio pede no caudato. Nossa, sapatinho grande. Gente, esse sapatinho é o sonho de consumo de muita gente. Esse é aquele sapatinho grandão. E o cadarço do sapato é bem longo. É um cadarço grande. Ele é lindo, pessoal. Muito bonito. Muito grande. Eu ia tirar esses substratos, essas coisas aqui. Irmão, eu tava olhando. É isopor. Casca de arroz carbonizada. Tem bem pouquinho esfagno. Eu vou deixar eu prontar ele assim mesmo. Daí ele vai sentir até menos do que eu tirar tudo. Ele tá bem drenado. Não tá assim aquele negócio de encharcar. Olha. Vou deixar ele assim mesmo. Vou só completar. Gente, só foi muito tempo que eu queria ter isso daqui. Todo lugar que você vai quando você acha é muito caro. Vou pôr um pouquinho de pedra. tá bom pra dar um peso pra muito perigo que ele tá aí e faz um pouco de dreno também. Vou me cair uma planta dessa e ele chorar. Já tá bom. E vou completar só com casca de pinos. igual tá os outros lá. Os outros tão todos bonitos. Em time se tá ganhando não se mexe, né pessoal. Então vamos fazer igual que foi feito os outros. Só a casquinha de pinos. Tendendo, pessoal, pra não tampar aqui, ó. Se tampar aqui é louco apodrecer. Então respeita o nível da planta. Então, pessoal, daí quando a gente acha essa planta é muito caro. É difícil de achar também. E lá nessa orquidária tá bem em conta. Essa daqui é a menor que eu peguei. A menor já tá enorme. Essa tem três preços. Essa é a menor. essa eu peguei 89 nela. Daí tem de 100 e alguma coisa. São adultas daí, né. Mas essa daqui já é uma muda enorme. É um leque só, mas é um leque bem grande. É uma planta que não tem perigo de perder. Tá bem saudável. Tá linda. Então, pessoal, se vocês têm um sonho de ter uma planta dessa dá uma olhadinha lá. Eu acho que valeu muito a pena. ela é muito linda. Vou deixar a foto pra vocês verem depois. Vocês já vão saber na hora quem que é e vocês vão falar. Nossa, queria ter uma dessa também. Nossa, muitos anos que eu procuro uma dessa. Por esse preço, pessoal. Não acham, não? Ela é muito linda. ela dá o sapatinho em cima que ele quer dar cadarço longo, assim, sabe? Ah, ela é linda. Vou dar uma olhadinha lá pra vocês verem. Então, eu vou deixar ela assim. Igual as outras. Olha que planta linda. Olha que bonita. Bem verdinha, bem saudável. Esse aqui é o passarinho que fez uma arte aqui já. Tá linda, pessoal. Então, tá. Esse é o reprante das minhas três orquilhas. Duas que eu comprei e o brinde. E foi assim que eu fiz. Vou ficando por aqui. Quem gostou, não esquece do like, pessoal. Se inscreve no canal também. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Deus que abençoe. E até a próxima. Vou ficando por aqui. Tchau. 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 Obrigado.